Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Gobo do blog Jeito de Cowboy e o vídeo de hoje é um daqueles problemas de cowgirl que todo mundo que anda a cavalo sofre até você, cowboy! Eu pedi pra vocês me ajudarem numa seleção de problemas que acontecem na nossa rotina, que a gente enfrenta, probleminhas bobos, mas que sempre acontecem com todo mundo. O primeiro deles é impressionante, gente! A nossa calça sempre desgasta no meio da perna. Pode ter coxa grossa, coxa fina, o que for. É impressionante! A calça de quem anda a cavalo no meio da perna sempre desgasta. Segundo problema de cowgirl, é só de cowgirl mesmo, porque só a gente usa maquiagem e é batata. Todo chapéu de cowgirl na parte de dentro, assim, sabe? Está sempre com uma marquinha ali de maquiagem, que eu falo, é a nossa marca registrada pra eu garantir que aquele chapéu é meu e ninguém pode pegar. O último problema é um clássico. Toda vez que você anda com o seu cavalo, ele fica suado e você tem que dar aquele banho pra não correr o risco dele ficar assado. Só que no fim das contas, quem sai sujo e molhado é você! E aí, quais são os outros problemas... E aí, quais são os outros problemas que você enfrenta no seu dia a dia com o cavalo? Me conta aqui nos comentários, aqui embaixo. Não esquece de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal pra você receber sempre tudo primeiro. Tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!